E o SBT Interior teve acesso a um vídeo exclusivo de uma câmera de segurança que mostra toda a movimentação dos criminosos minutos antes da explosão. Veja só. O vídeo foi exibido ontem na segunda edição do SBT Interior. Ele mostra quando o comboio com três carros dos assaltantes estaciona bem perto da Protege. Um homem atravessa a rua e conversa com os motoristas. Em seguida, um caminhão acompanha o grupo. A polícia suspeita que esse caminhão transportava as dinamites usadas na explosão. O veículo foi encontrado mais tarde pelos policiais, abandonado na região com cerca de 30 quilos de explosivos. E a polícia militar divulgou o balanço de apreensões do mega-assalto contra a empresa de valores em Aracatuba. Vou mostrar para vocês agora aqui no telão. Olha só. Até agora, os policiais apreenderam oito veículos, sendo um desse roubado em Osasco, na Grande São Paulo. Além disso, 66 bananas de dinamite foram localizadas. Agora, no segundo telão, a gente mostra que durante a ação dos criminosos, dois caminhões foram incendiados. Outro caminhão foi encontrado com explosivos e um foi sequestrado na rodovia Marechal Rondon para impedir a passagem dos veículos. Música Música